Muita dúvida a respeito dos relacionamentos. Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra, boa tarde a todos os ouvintes. Sabe que a gente começa hoje o programa bem triste, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa aqui no Revista CBN sobre a morte de Domênico Demasi. Morreu hoje em Roma, 85 anos. O criador aí do conceito do ócio criativo que influencia, né, Cláudia, várias ciências. Ele das ciências sociais, da sociologia, mas que influencia muito do nosso comportamento, de discussões importantes. Inclusive, quando a gente fala de neurociência, né? Desse volume de informação, de atividade, muita coisa que a gente tem, né? Não sabia que ele tinha falecido. Eu cito ele e eu falo sobre ele no meu livro. Aliás, eu o conheci pessoalmente. Ele é uma figura marcante. O que ele traz de muito importante é a separação, né? Principalmente, eu uso muito no livro para falar sobre ele, sobre a procrastinação e a criatividade. Que ele chama de ócio criativo. O momento que você tira para o seu lazer, para o seu pensar, para o seu descanso. E isso não tem nada a ver com aquelas pessoas que procrastinam e dizem que não estão procrastinando. É difícil fazer essa separação. Mas ele deixa muito claro na obra dele que o ócio criativo é uma coisa. A procrastinação é outra, bem diferente. Que é um parar que alimenta, é isso? É um parar que nos inspira. Já, ele cita, inclusive, no primeiro livro dele, que é a obra marcante dele, que ele mostra que a Revolução Industrial, ela trouxe, aumentou, né? Porque na agricultura já existia alguns momentos de sedentarismo, digamos. Mas que com a Revolução Industrial isso muda. E que ela aumenta, aumenta um pouquinho, mas com a televisão ficou gigantesco. E ele mostra muito claramente, eu lembro que ele ainda faz uns relatos das análises que o John Maynard King fazia de horários e falar que todo mundo precisa saber tirar férias. Mas ele deixava claro que isso era necessário. Mas eu lembro que no início disso as pessoas pensavam assim, ah, no final desse século que passou, tinha muita gente que ia precisar se encontrar em outra coisa que não fosse o trabalho. A gente não chegou nesse ponto. Praticamente não tem essas pessoas. Mas ele deixa muito claro que as férias são necessárias. Mas o momento de você alimentar o alimento, esse descanso é um alimento. E ele fala isso um pouco antes dos estudos de sono. Sonos reparadores, que são para você se alimentar e acordar no dia seguinte com o seu banco, né? Outra coisa que eu também falo no livro. Seu banco de energia suficiente para você dar conta do seu próximo dia. Ele faz essa colocação. E o que é interessante do que ele traz é essa separação. Esse ósseo que é criativo do alimento, do você saber não fazer nada, ainda mais nesse momento que a gente vive, não? As pessoas não sabem não fazer nada. Não fazer nada. E como você fala no seu livro, as pessoas não sabem, muitas não sabem ficar em silêncio. que também é um alimento. E no fundo, isso tudo junta, né? O meu livro, o Eu Controlo Como Me Sinto, o Seu Escute o Seu Silêncio e o Domênico, do Ócio Criativo, ele vai juntando e a gente acaba alimentando na fonte dele. Tanto que eu sinto ele no livro, que é essa questão do fazer nadar. Mas o fazer nada, que é o alimento. Mas tem muita gente que mistura a pétria. E como uma desculpa... Sabe a desculpa do alcoólatra, da pessoa dependente de qualquer coisa que seja? Ela sempre acha que aquele não é o problema. Imagina. e o viciado na procrastinação, ele quer uma desculpa para dizer, não, eu não estou procrastinando. Eu estou me preparando, eu estou me descansando para me fazer isso. As pessoas precisam saber separar, porque existe uma linha muito tênue entre o ócio criativo e a procrastinação. Então, explica, para a gente, vamos aproveitar aqui essa oportunidade, ainda mais que você fala no teu livro Eu Controlo Como Eu Me Sinto, o livraço da Cláudia Feitosa Santana, que é um verdadeiro manual do viver bem, da gente conseguir conhecer os nossos processos, né? Nem tudo é livre-arbítrio, tem muita coisa aí que está condicionada no nosso corpo e a gente pode e deve conhecer, muitas vezes a pessoa chega num ponto de também de saturação, que aí a procrastinação acaba virando um vício também, porque está todo mundo também muito cheio de coisa, na cabeça não sabe otimizar, não só otimizar, mas usar bem o nosso tempo. Qual que é a diferença de um e outro, Cláudia? Esse que é o perigo. Na verdade, só cada indivíduo, assim como eu também falo no livro, né? Que o seu sentimento ele é único, ele não se repete no tempo, você com você mesmo e o seu sentimento não pode nunca ser exatamente igual a de uma outra pessoa. A separação entre o seu ócio criativo e a sua procrastinação é você que vai saber. Porque, por exemplo, eu tenho o programa, pauta do nosso programa, eu tenho algumas coisas que eu sei que eu estou pensando ou nas possibilidades de tema ou nas pesquisas em algum momento e eu nunca estou pronta até dois minutos antes de sentar aqui. Mas, na verdade, eu já fico pronta, digamos, na quinta ou na sexta-feira à tarde. Mas, como não vai sair de mim mesmo, eu fico com isso, eu fico com isso. Então, eu não posso mais dizer que é um ócio criativo e também não posso dizer que é procrastinação, porque já está pronto. digamos que eu sempre fique pronta na sexta-feira à tarde. Então, são 24 horas antes. Essas 24 horas antes até lá, dificilmente eu consigo tirar férias. Ou seja, se eu vou estar fazendo alguma coisa e pensando no programa, eu não estou de férias. Concorda? Se é um peso. Se for um peso. Não? Eu fico pensando nisso. Porque tem tanta coisa. Eu brinco aqui. Vou fazer a enquete aqui com Julinha Castelo. Vamos colocar Julinha Castelo Eu sou a fã na roda. Eu estou aqui. Eu sou apresentadora do Revista CBN. Vai completar 10 anos o meu programinha. Cláudia, veja bem você. Só que a gente, Júlia, fala aí com a Cláudia. O trabalho do produtor. Isso é uma conversa que a gente sempre tem aqui. O produtor, nós, de jornalismo. Você consegue parar? O tempo inteiro, tudo que eu vejo é jornalismo pra mim. E pra você, Juju? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente. O produtor, a gente tá 100% do tempo pensando em pauta ou respondendo o entrevistado. Então, por exemplo, o meu horário, né? Da produção das 4h à meia-noite. Que é um horário do jornalismo que já tem essa questão. Ela faz noite total. Noite total. E, por exemplo, apesar do meu horário de trabalho começar às 4h, muito antes disso eu tô respondendo e-mail, respondendo mensagem, pensando em pautas. Porque o jornalismo para de pensar. É um meio como médico, assim. E aí, a minha questão, isso que a Júlia fala é muito verdade, a gente vive, a gente respira isso o tempo inteiro, Cláudia. Aí, mas eu acho que não é só benefício nosso do jornalismo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão trabalhando nesse modo até por causa da internet, do volume de informação. O que seria você conseguir desligar do que não é desligável? Entende? No sentido, faz parte dar sentido ou não, minimiza? Porque muita gente pode também viver estressada, né, Júlia? Só fazendo um parêntese, Petra e Cláudia, e eu sinto isso até uma questão também da juventude hoje. Porque eu sinto que se a juventude tem uma ansiedade, uma... Porque é isso, as redes sociais todo momento traz uma coisa nova. Inclusive, o que você viu ontem já é velho pra hoje. Então, tem uma... Além do jornalismo, ainda tem uma questão da juventude. Não acho que é só juventude de idade. Acho que pessoas que estão ligadas nas redes e tudo dá muita ansiedade. Porque você tem que estar sentindo que está sempre acompanhando porque senão você vai perder, você vai ficar pra trás. Não tem mais essa coisa do horário. O que é o ócio criativo neste sentido, minha cara, neurocientista? Sinto informar que não tem nada de ócio criativo nisso. Não tem. A gente não consegue descansar. Porque não consegue desconectar. Não, porque na verdade não desconectou. Então, na verdade, isso que a gente está mostrando não tem nada a ver com procrastinação, no fundo. No fundo, não deixa de ser uma característica do workaholic, que é aquela pessoa que está o tempo todo trabalhando. Eu também me vejo muito nessa situação, porque tudo, eu faço uma leitura da neurociência, tudo. É um prisma, é um filtro nosso. É o filtro. Exatamente. É, exatamente. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, se você vai fazer um exercício, fazer uma atividade física, na qual você consegue focar naquela atividade, porque você tem que prestar atenção no que você está fazendo naquele momento, se desligar um pouco da sua produção, aí você está tendo um intervalo da sua mente workaholic trabalhando, e se você tem um descanso, digamos, um descanso no sentido de que você está incorporando energia, mesmo que seja fazendo atividade física, gastando energia de uma forma, mas você está recebendo energia de outra forma, endorfina, que te dá bem-estar, pode ser que este momento vá te trazer algum insight, alguma luz, tanto quanto o sono funciona, para resolver algum problema da produção, abordagem da neurociência, mas ainda assim, isso até pode ser que a gente possa falar que é exatamente o ócio criativo, não sei, porque o ócio criativo do Domênico de base, a gente não poderia nem dizer que é isso, isso faz parte do seu dia de um descanso, o ócio criativo não, é aquele tempo que é para o ócio, ninguém está fazendo isso praticamente, não é preguiça, porque se você tiver, eu tenho que fazer alguma preguicinha, eu vou deixar para depois, não é isso, isso é procrastinação, isso é procrastinação, assim, ou então, ah, eu vou pegar uma tarde hoje que eu quero caminhar e observar os peixes no parque, de repente eu tirei, mas eu não vou olhar no celular, nem para ter um alimento de coisas de neurociência, nem porque eu vou ficar me alimentando e pensando na produção, esse é o ócio criativo, quem é que está fazendo o ócio criativo hoje? Nossa, vamos fazer, quem me conta, que coisa? Esse, por exemplo, quando eu vou caminhar ou eu vou pedalar, que são as minhas atividades físicas, mas que eu levo horas ou o dia inteiro ou dois, três dias, mesmo às vezes nessa atividade, eu demoro para me conectar com a atividade da natureza, por exemplo, aí pode ser até que ela seja um ócio criativo, se eu consigo me desligar da minha rotina e estar naquele momento, ou só pedalando, ou só caminhando, está vendo como é difícil, como cada um vai saber o que é o workaholic meu, o que é a ansiedade minha, porque aí o estado de ansiedade, você não está conseguindo fazer muita coisa, você está mal e porcamente apagando fogueiras, e não é ficar no silêncio sofrendo lá e tal, ou se você fica lá quietinha, e é ansiedade, nossa, e é ansiedade, porque o ócio criativo é o que menos nós estamos fazendo, na verdade, o Domênico ainda faz essa reflexão, eu acho que foi ele que fez, quando ele fala lá do John Maynard Kings, do Kings, que faz exatamente 100 anos, ele fazia essa reflexão, por que que era tão importante pensar no ócio criativo, porque eles achavam que a gente não podia imaginar que ia chegar essa vida digital, e eles achavam que muita gente, principalmente na Inglaterra, ia ter um momento que ia ter trabalho para muito pouca gente, e as outras pessoas precisavam se encontrarem alguma outra coisa que não fosse o trabalho, e aí era esse ócio criativo, porque é para que as pessoas pudessem ser criativas e inovarem, e criarem novas coisas, e que sem esse ócio criativo você não conseguiria ter, essa questão da inovação e da criatividade e novas invenções. Maravilhoso, e é interessante porque ele é sociólogo do trabalho, ele estuda muito a questão do trabalho, e aí tem essa coisa que ele traz forte da redistribuição, essa proposta como você está falando, é a redistribuição do tempo, do trabalho, do saber, do poder, isso é uma inversão à proposta, e eu sinto que ela vai se fazendo mais verdade ou necessária, vamos dizer assim, agora, e talvez seja cada vez mais daqui para frente, não? Você já ouviu falar da The Red Queen, a rainha de vermelho? Não. Eu acho que é um pouco da Alice no País das Maravilhas, acho, porque ela não tem a história do buraco do coelho, que na verdade cai ali e acaba saindo no mesmo lugar? Aham. Então, isso na verdade é a questão tanto da evolução quanto do desenvolvimento, no fundo, no fundo, a internet não veio, a gente não ficou mais produtivo, então a gente não deveria ter mais tempo para não fazer nada? Não tem, oposto. Só que não adianta nada, por quê? A gente caiu no mesmo lugar, é como se fosse esse buraco da rainha de vermelho, e você desenvolveu tudo isso, mas você cai no mesmo lugar, significa que como todo mundo ficou mais produtivo, todo mundo precisa sair dessa linha para cima, não existe uma comparação absoluta, tudo é relativo, eu fiquei mais produtiva, você ficou mais produtiva, a Júlia ficou mais produtiva, todo mundo ficou mais produtivo, pelotão, todos os ouvintes, aí está todo mundo mais produtivo, então o produtivo não basta, aí você tem que ser mais produtivo ainda, me conta se a ouvinte, se a Cissa Toledo, ela está dentro dessa estatística pequena de quem consegue fazer o ócio, ela fala assim, pede só aproveitando no final de semana, fazendo o que gosta, rever amigos, descansar, ouvir o revista CBN, só o que gosto, a Cissa Toledo, isso é um ócio criativo? É, é, se ela estiver realmente se desligando da rotina dela de segunda a sexta, e aproveitando mesmo essas coisas que ela curte, que ela gosta, é um dia dela de descanso e ela vai saber responder. Está sendo o ócio criativo, Cissa? E então, vamos dar uma dica para os nossos ouvintes para termos consciência no nosso cotidiano, Cláudia, trazer isso que você fala no seu livro também, que a gente sempre recomenda fortemente aqui o livro da Cláudia, é, eu controlo como me sinto pela editora Planeta, a Cláudia, como que a gente pode, então, a partir dessa conversa aqui, das propostas do Domênico, claro que a gente não vai resumir um minuto, né, o livro dele, mas, se a gente puder levar uma lição, até que leiam o livro do Domênico aí para se inspirarem durante a semana, o ócio criativo, como é que a gente põe, qual o benefício para a nossa mente, para a nossa emoção disso e como talvez colocar um tiquinho em prática, um tiquinho assim, trazer essa consciência? Olha, vou tentar falar como o próprio Domênico me falou, e eu lembro que eu fiquei conversando com ele depois do momento dele em São Paulo, olha, mas isso faz tempo, viu, foi década de, nossa, foi antes dos anos 2000, 1900 e bolinha, ou 2000 e pouquinho, mais de 20 anos, e eu lembro que eu estava nessa, eu estava na busca da neurociência, eu acho, o Domênico dizia o seguinte, que você precisa, olha, eram horas naquela época, e é realmente, para você desligar de alguma coisa, você precisa de um tempo, e aí você começa a contar na hora que você desligou, então, por exemplo, esses dias eu fiquei cuidando da minha sogrinha, e tinha uns momentos que eu ficava focada completamente nela, aí falava assim, gente, eu tive um aumento de ósseo criativo, porque eu não lembrava de mais nada, Petra, focada, para ver se ela estava comendo isso, se ela estava andando direito, se ela tinha feito todas as coisas, aí eu falava assim, olha, olha, olha como até isso pode ser, era o meu disco, eu não estava pensando em nada, e fazia tempo que eu não sentia isso, que não se fosse pedalando, ou fazendo o meu exercício, eu cuidando de uma outra pessoa, eu estava esquecendo de todos os meus problemas, focada nela, até este momento pode ser um momento de ósseo, porque você desliga de você, e você está ligado no outro, é o seu ósseo, o ósseo de você mesma, ou seja, nós temos várias formas de poder fazer esse ósseo criativo, ainda mais agora numa sociedade que a gente está vivendo, que tem tantos velhinhos que estão ficando velhinhos, e que precisam das outras pessoas, é uma dica, dedicar mais tempos aos velhinhos, mas, que lindo, o fundamental, o fundamental, é desligar de você mesmo, dos seus probleminhas, da sua rotina, e você conseguir, isso, eu consigo, sempre consegui, com esporte, e hoje, muito mais com esporte, eu, hoje, consigo, muito mais com esporte, do que com, a meditação, tem gente, que consegue muito, com a meditação, tem gente, que é com, rezar o terço, tem gente, que é com artes marciais, tem gente, que é com surf, tem gente, que é com artesanato, professor Miguel Nicoleles, é pintando, está pintando, igual Van Gogh, está que está, então, pintando, é uma outra coisa, então, o Nicoleles, se ele está pintando, e consegue se desligar, é o ócio criativo dele, vou perguntar para ele, está lá na China, o senhor Nicoleles, assinando os livros dele lá, um sucesso, amiga, que lindo, gostei demais, o pessoal está falando aqui, que o Emílio Anderson, leva o cachorro sem o celular, o outro ouvinte aqui, o professor Coelho, olha que sensacional, não leva celular, o professor Coelho falou, que comprou meu livro, e resolveu comprar um violãozinho, também, para tocar, e para a introspecção, e por último, o Esper Leão, improviso, hã? Como? Quem toca, e quem gosta muito de tocar, os estudos de neurociência super bonitos, mostram sobre o ato do improviso, que você se tranca, mas se desliga de você mesmo, Genial, e o Esper Leão, ele falou assim, é incrível como, ele é o Esper, ele falou, sou o Esper, expert em ósseo criativo, isso ajuda ele, no rendimento, no trabalho, nos hobbies, colecionar, e resenhar perfumes, quando eu me desligo, eu vou ao teatro, a museus, exposições, eu realmente desligo total, de tudo, mas percebo que, posteriormente, aqueles estímulos emocionais, as peças, os quadros, me inspiram, no trabalho e lazer, muito bom, aí já temos a comprovação, do que trouxe aqui, a nossa neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, você vê que você foi no improviso, porque era outro tema, e a gente pegou a Cláudia aqui, no pulo, para ela falar, sobre o ósseo criativo, agora, depois lança uma pergunta aí, o primeiro livro do Domênico, eu não lembro o nome, é um dos livros mais grifados, que eu tinha, bem fininho, eu acho que era o ósseo criativo, pós-revolução industrial, era alguma coisa assim, eu vou procurar, mas o ósseo criativo é o dele, foi o primeiro? não sei se foi o primeiro ósseo criativo, primeiro, primeiro, década de 90, 18, tá, a gente vai procurar, a gente segue falando, disso, mas ó, estamos devendo relacionamento, para o pessoal, monogamia, poligamia, o pessoal está ali, esperando, a gente fica devendo, para a semana que vem, tá bom? tá bom então, um beijo, até sábado que vem, combinado, um beijo, bons ósseos para você, tchau.